Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula série hinos da harpa no trompete aula de hoje e no número 15 da harpa cristã, conversão, o nome dele, muito conhecido como foi na cruz eu acho que só a harpa que coloca aí conversão, a maioria o pessoal escreve foi na cruz então vamos fazer esse hino, ele está em lá maior, no qual nós temos o fá sustenido, pisto 2 temos o dó sustenido, pisto 1 e 2, que é o dó sustenido 4, na região médio agudo e o dó sustenido 3, que é o grave, pisto 1, 2 e 3 então, dó sustenido agudo, pisto 1 e 2 dó sustenido grave, pisto 1, 2 e 3 e só o sustenido que é pisto 2 e 3 ok? então sem muita demora, vamos lá tocar essa melodia só peço a você que está assistindo essa aula para me seguir também no Instagram no endereço que aparece aí na sua tela vamos lá a 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 é idêntica a melodia do coro então por isso que eu toquei duas vezes aí sempre eu tô tocando só uma vez vamos fazer então o solfecho fica a 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 antes de tocar mais uma vez chama a sua atenção que nós temos colcheia normal igual mi la do 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 e temos as colcheias pontuadas como semicolcheia no exemplo do 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 re 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 fa lá si do então não vamos misturar que muitas pessoas vêem uma partitura igual a essa e toca ou só tudo colcheia mi la do 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 re do do si 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 sem alterar as que são pontuadas e outros já toca mi la do 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 tudo igualzinho então fica atentos para saber a hora que é colcheia pontuada e semicolcheia e quando é somente a colcheia normal ok então vamos tocar mais uma vez a 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